Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui das modificações da cozinha Tô iniciando já no processo que eu tô fazendo aqui, então vocês vão vir junto comigo E o Kuki também, né filho? Você também, né? E assim gente, essa prateleira de madeira maravilinda era da minha mãe Ela não estava utilizando, então eu vou reaproveitar ela na nova decoração da cozinha Porque eu quero tirar um pouco daqueles de ferro, porque eu acho que eles ficaram um pouco desaparecidos assim Na parede do mármore, então o que eu vou fazer? Eu vi uma inspiração na internet, deixa eu deixar a foto pra vocês aí se eu achar Que a parte da prateleira é madeira Vocês viram que eu já envelopei tudo com fita, gente Fui uma por uma, fui rodando, rodando, até chegar esse processo E aí aqui eu vou pintar de preto fosco Então eu tô com essa aqui da Luxcolor, ela tá quase acabando, mas eu já comprei outra Então as laterais, né? E dentro vai ficar preta E só na parte da prateleira vai ficar madeirinha Então eu vou tentar mostrar aí pra vocês um pouquinho Esse processo de pintar aí, essa instantezinha Eu ia fazer uma, inclusive, até comprei madeiras e tal Só que ficou muito larga e vai ficar atrapalhando ali E essa é mais fina do que a branca que tava lá Então eu acho que vai ficar mais funcional pra mim E ela tem mais prateleiras E bora pintar, né? Porque... Vamos ver como vai ficar Gente, já pintei essa lateral, a primeira de mão Vocês viram que são em pequenas espreadas, né? Como é madeira, gente, tá muito fácil de pegar E aí, ó, aqui dentro, ó Tá vendo como fica legal o contraste de madeira com preto? Só que aqui vai ser preto, tá? Só pra vocês terem uma noção Dessa parte de fora já tá, né? Se tivesse um tempo bom Acho que ia ficar mais rápido Mas como tá meio nublado o tempo Vai demorar um pouquinho Mas, bora continuar aí Eu vou mostrar pra vocês Bom, gente, primeira de mão dada do lado de fora E aí a tinta acabou E aí agora eu vou usar essa aqui, ó Da Tec Bond Também é preto fosco Então como eu consegui dar uma de mão inteira Na parte de fora dele com a mesma marca Não vai dar diferença agora fazer A outra de mão com uma outra marca Mas também, gente, já As duas tintas tem qualidade bem semelhante Então agora eu vou pintar aqui a parte de dentro Enquanto vai secando aqui a lateralzinha Pronto, gente, já terminei Olha como ficou Aqui no vídeo não aparece tão, né? Pretão Só porque tá molhado também E aí eu vou esperar dar uma secadinha Pra eu conseguir tirar Aqui essas fitas de proteção, ó Pra ficar só a parte da madeirinha aqui E é isso Quando eu tirar a fita eu mostro pra vocês Já tirei aqui, ó A fita do primeiro andar Agora tem aqui a do segundo Já tô com o meu estilete amigo aqui Já estou neste estado E a noite já está caindo, gente Porque eu decido fazer essas coisas assim de veneta Por isso que às vezes eu não gravo pra vocês Porque eu tava dando uma limpadinha na casa Que inclusive as coisas estão tudo ali ainda Ó, que eu tava limpando E eu falei Ai, quer saber? Eu vou mexer nisso agora E aí eu começo E às vezes eu não gravo Aí eu vejo se dá certo Quando eu vi já era Então eu preferi hoje gravar pra vocês Porque, né Afinal de contas Vocês são as minhas bestas Então agora eu vou tirar esse restinho aqui E já volto com o resultado final pra vocês Só pra vocês verem o que eu fiz Eu passei fita, ó Fui passando, sabe? A fita Passando, passando Pra não pegar tinta Olha como tá ficando legal, ó Funcionou, gente Aqui eu passei bem apertadinha Assim no cantinho Passei a mão Colei ela direitinho E olha que legal, ó Tá vendo aqui, ó Com a fita Sem a fita Então Com a fita super aprovada Com essa unha Toda pintada De tinta spray Talvez a moda pegue Não sei Mas vamos continuar Bom, pessoal Terminei E agora a iluminação ainda tá ficando pior Porque já tá caindo a noite, ó Tá bem dublado o tempo E já tá ficando Já é quase seis horas da tarde Mas, ó Terminei tudo isso aqui, gente Tirei tudo Olha como ficou legal Ficou super bem definido, ó Não passou uma gotinha de tinta E ficou exatamente como eu queria Eu cheguei a pensar Que hoje tá A possibilidade de tirar As prateleiras Pra poder pintar Mas ia dar um super trabalho, gente Eu sou muito prática Eu não gosto de nada Que me dê muito trabalho, sabe Eu gosto de bater o olho Fazer e pronto E tanto que já tá Praticamente seco, ó Tá vendo, ó Ó Isso aqui já era Da Da pintura mesmo, ó E aí eu já vou colocar ela lá No lugar Mas talvez não Começar já a decorar Mas só pra eu ter uma noção De como vai ficar lá Então pronto Já temos uma nova estante Aqui na cozinha Já tirei a prateleira Que tava ali Tem a outra E ainda tô em dúvida Se eu vou pintar essa de preto Se eu vou colocar outra Porque aqui em cima Eu quero fazer o cantinho do café Então não sei, gente Mas aí fiquem aí comigo Já vai deixando aquele like Se inscrevendo Porque vocês vão ver O que que vai virar O que que eu decidi Eu vou mostrar pra vocês Tá bom, então? A prateleira já tá pronta Ali temos um cookie companheiro Que não me abandona E vamos que vai Bom, gente Já tirei a prateleira Já coloquei aquelas latinhas ali Pra testar Então já tentei Várias possibilidades Aqui já testei aquela prateleirinha ali Ó, tá vendo, ó Que era do meu quarto de solteira ainda, gente Aí tem a amarela que tinha ali Já testei um quadro Esse quadro Eu comprei pra fazer um DIY Só que eu tô Com dúvida ainda Então não sei Se eu coloco uma prateleira Se eu penduro esse quadro Eu não sabia o que fazer Mas já é sete e três E eu vou parar Né? Porque eu já passei do horário limite Pra ficar fazendo as minhas artes E amanhã eu volto Com a continuação Boa tarde, amores Voltei com as minhas obras aqui Estou toda maquiada Mas não Eu não me maquiei Pra fazer buracos na parede Eu me maquiei Porque eu estava gravando O vídeo Daquelas comprinhas ali, ó Que eu não sei Se quem vai ao ar primeiro Se é o vídeo das comprinhas Ou se é esse vídeo aqui Enfim, se não for Já tem spoiler ali Pra vocês de coisinhas Então eu já estou ali preparada, ó Ali, né? Mais pra cima Mais pra cá Isso! Não sei A pessoa é toda descoordenada E eu vou fazer dois buracos ali Porque eu vou colocar, gente Esse novo suporte Ai! Quase que eu caio De Canecas Olha como vai ficar bonito, ó Ele era bronze Ele era dessa cor, tá vendo? E aí eu espreiei ele De preto fosco Porque eu estou numa onda Do preto fosco Porque preto vai com tudo, né, gente? E aí eu vou Já peguei a furadeira Com o meu papis Isso é onde eu enfiei E dá por aí E eu vou fazer esses dois buracos aqui E vou mostrar pra vocês E eu ainda não decidi Se eu vou pôr uma prateleira ali em cima Gente, eu tô numa dúvida cruel Mas é bom que eu tô fazendo com calma Porque aí as coisas vão fluindo Não tem pressa Não tem uma regra Não tem nada Tô compartilhando Pra que vocês possam se inspirar E fazer na casinha de vocês Tem que ser leve, gente Reforma Redecoração Tem que ser uma coisa gostosa Prazerosa Não pode ter obrigação Não pode ter aquela coisa De tipo Ai, preciso Fazer isso ou aquilo A gente precisa fazer com calma E agora eu vou furar E vocês Vem comigo Já temos o novo porta-canecas Na realidade Tá faltando um detalhezinho ali Deixa eu pegar Agora sim Agora ele tá certinho Olha que lindo, gente E vocês acharam mesmo Que eu ia abrir mão de cores E amarelo na minha cozinha? É ruim, gente O amarelo tá na minha alma Eu não posso tirar, não E fora que eu dei um monte de coisa amarela Todos os meus elétrons são amarelos Agora com exceção do liquidificador Então tô podendo, né? Então vai ficar tudo amarelo mesmo Então agora eu vou voltar a estante pra cá Tô pensando seriamente Em não completar aqui embaixo Porque aqui geralmente Eu gosto de lavar, sabe? Quando eu vou fazer faxina na cozinha Eu lavo aqui Enfim, eu acho que eu vou deixar assim mesmo Porque a estantezinha acaba cobrindo E é isso, né? Porque, enfim Gostei, né? Então deixa eu colocar a estante ali no lugar E eu ainda tô ali, ó No martírio da dúvida Se eu ponho a prateleira ou não Então, vamos ver Pronto, gente Já posicionei tudo aqui E eu decidi Que sim Teremos uma prateleira aqui Da de ferro E eu tirei aquelas florzinhas penduradas Que tinha aqui, ó No cantinho Que eu achei que ela ficou mais leve Aqui é assim, moça Assim não dá pra vocês terem noção E não, ela não vai ficar branca Eu vou pintar ela de preta Então Bora lá Vamos transformar essas belezuras aqui Essa belezurinha em preto Bom, gente Já tô aqui, ó Com a prateleira posicionada Já tô aqui com a minha tinta E bora deixar essa lindeza aqui Preta fosca Que vocês vão ver Vai ficar um arraso Gente, vai ficar super diferente Vocês vão ver Pronto, gente Já dei a primeira demão Agora esperar secar Pra ver onde não ficou ainda Bem coberto, né Mas pelo que eu vi Cobriu bem Então agora É esperar secar Vocês vão ver Vai ficar fosca Vai ficar linda Linda Eu tô apaixonada, gente De verdade Vai combinar super Com o cantinho ali Então agora vamos aguardar secar Temos uma prateleira preta E agora temos um ajudante Fala oi Oi Fala oi direito Oi direito Pesta E ele tá colocando aqui pra mim Depois eu mostro pra vocês Como ficou E eu confesso que eu já amei o resultado Gente, olha Amei, amei, amei Eu já mostro pra vocês Pronto Olha como ficou linda Tá vendo, gente? Vocês ficaram brigando Que eu não pintasse ela Porque ela era linda, branca Sim, ela era linda, branca Mas ela tava muito sumida ali Eu achei que preta Deu um Um ar, sabe Diferente Combinou com o forno Meu marido tá fazendo graça ali Tá aparecendo no reflexo do armário Tá, seu palhaço Sem graça Ai Ela tá tentando quebrar as coisas ali E aí eu vou pôr as coisinhas Que são dali Que eu não uso tanto Que vão compor a decoração Que você quer que eu passar? Então passa Dá um oi direito Oi direito Comendo pudim Oi, meu amor E agora, gente Eu vou encerrar hoje de novo Vocês viram que eu só faço essas coisas à tarde, né? Mas hoje eu já gravei Eu já gravei dois vídeos A gente tem um Então só me resta à tarde, né? Que é a hora que as crianças estão na escola E agora falta, né? Agora terminar aqui Aqui, ó Tá bagunçadinho Mas já temos também Comprei uma madeira, ó Uma tábua E já temos aqui, ó Uma nova madeira aqui no balcão Já temos também, ó É que tá muito bagunçado, gente De coisinhas aqui, ó Tá vendo? Produto de limpeza Já coloquei aqui também, ó O... O adesivo E é isso Ai, gente Eu tô encantada Olha como ficou lindo Ai, amei Amei de paixão Então amanhã Ou depois de amanhã Ou depois ou depois Eu volto pra gente Tentar concluir as coisinhas Gente, hoje já é outro dia E é 8h49 da noite E eu tenho uma telespectadora aqui de pijama, né? Fala aí Oi E eu resolvi repaginar Essa bandeja de café Vou deixar a fotinha aí pra vocês De como ela era E aí sobrou o vinil ali da... Da parede E aí eu resolvi colocar aqui Foi muito simples, gente O processo é só esticando e tal O mesmo sentido da parede Mas ir colocando E aí eu acabei não mostrando pra vocês Porque eu fui fazer o teste Deu certo, enfim Eu já pintei esse... Esse porta-temperos aqui De pretinho Esse galeteiro Eu vou mostrar pra vocês No vídeo de comprinhas Que provavelmente vai depois desse Então vocês vão ver tudo, tá? E aí o que acontece, gente? Eu tenho essa mesa aqui na cozinha, ó Que ela é aquelas mesas de abrir e fechar Sabe? E ela não pode ficar aberta Por conta, né? Da cozinha pequena, geladeira e tal Só que eu uso muito ela Pra tomar café da manhã Pra fazer mesinha de café e tal E aí eu tô pensando... Eu tô pensando não Eu não vou colocar Eu fiquei pensando e já decidi E eu vou colocar também aqui Esse adesivo Então quando abrir Eu acho que vai ficar bem legal Assim pra fazer Foto dos pratos, né? Às vezes eu gravo alguns vídeos de receita Que eu acho que vai ficar bem legal Então eu vou colocar E eu vou mostrar pra vocês Bom, gente, já colei aqui, ó A parte do fundo Posicionei vocês aí A iluminação não tá boa Por conta também, né? Já é noite Mas vamos lá Vocês querem ver tudo? Então eu vou mostrar, né? Então eu vou tirando assim, ó Bem devagarzinho por baixo O forrinho, ó Que já deu uma... Uma bolinha, então Eu limpei bem a mesinha antes, tá, gente? Tá bem limpinha Pra grudar bem aqui o vinil Eu vou tirar a minha mão E eu vou tirar a minha mão Eu vou tirar a minha mão E 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 eu vou tirar a minha mão Olha como ficou lindo, gente Ó, a viradinha aqui, ó Cortei os detalhes aqui da lateral E aí ficou assim, ó Ornou bem com o azulejo branquinho ali, né? Então, como eu faço muitas fotos utilizando esse lugarzinho Eu quero trocar também depois a cortininha daqui Mas isso também é mais pra frente E é isso Agora eu vou encerrar o expediente de hoje Amanhã eu volto porque amanhã eu quero Lixar essa madeira aqui E passar um verniz nela E aí praticamente tá Praticamente acabado, né? Eu já encapei aqui, ó Essa madeirinha aqui que apoia o forno Ó, encapei ela de contacto preto Pra quando subir alguma Quentura ou gordura do fogão Que eu quase não uso, diga-se de passagem Não vai pegar assim de certo Direto, né? No fundo do forno Aí pra pegar aqui, então fica mais fácil pra poder limpar e tal Por isso que eu fiz esse esquema Eu queria ter pintado Aqueles suportes de preto Mas agora já colocou E foi muito difícil pra colocar, gente Então eu não quero tirar E ainda tô na dúvida Eu pintei esse suporte de rose gold Ele era cromado E eu tô querendo seriamente, assim Pintar ele de preto Pra ele ornar bem, né? Com o suporte dos temperos ali Eu acho que ficou muito Rose gold, preto Eu acho que o rose gold, né? Na realidade eu quero deixar só em alguns detalhes da cozinha Então eu quero que predomine A estampa do mármore Com preto E algum toque do rose gold E o amarelo, como sempre, né? Não tem como mudar E a estante tá assim Essas canequinhas aqui Eu vou gravar um vídeo pra vocês Não sei, provavelmente vai Depois desse Ou antes, enfim É um vai na sequência do outro Mas depois eu mostro pra vocês E é isso Agora já são nove e três O Cleiton foi pro curso dele Então eu tô esperando ele chegar Mas parei por hoje E provavelmente eu volte amanhã Pra finalizar as últimas mudancinhas por aqui Fiquem com Deus Boa noite, meus amores Boa tarde, amores Meio de 34 Eu vou dar segmento aqui As modificações da cozinha E hoje eu decidi que eu vou pintar Este porta-talheres de preto também Eu achei que ele ficou lindo Divo Rose gold Mas Ele está destoando Do restante Por mais que eu tenha o liquidificador ali Eu acho que ele em preto Vai combinar mais Né? Às vezes a gente acha uma coisa bonita Mas no composê Ela acaba não ficando tão legal Então se vocês olharem, olha Eu acho que preto vai conversar melhor Depois que eu colocar Vai ser que nem a prateleira Tá vendo, ó Olha como ficou muito mais bonita Tá vendo, ó Tudo tá ornando Então eu preciso que esse objeto também orne E eu vou pintar E vou mostrar pra vocês Então, vamos lá Bom, gente, já tirei aqui, ó Tirei os ganchinhos E agora eu vou pintar Vou mostrar pra vocês Bom, gente, já vou começar a pintar aqui os ganchinhos Já tô aqui com a tinta Preto fosco sempre Do Tec Bond E vou começar a pintar Eu tô usando essa caixa pra tudo agora, gente Ela é uma mão na roda Pra não deixar a tinta sujar o chão Pra ficar mais concentradinho Eu tô gostando bastante Porque aí evita também Aí eu coloco pra secar E eu consigo erguer a caixa Colocar mais alto pros gatinhos não mexer Enfim Agora eu vou pintar aqui E vou mostrar pra vocês Pessoal, enquanto vai secando lá Os ganchinhos Eu vou lixar Que é a madeira que eu coloquei no balcão Eu não sei se eu já falei aqui no vídeo pra vocês Essa madeira eu comprei em uma madeireira Eu não me recordo o nome da madeira Mas ela custou cerca de 20 reais Eu comprei mais Então eu tô tirando uma média Mais ou menos de quanto custou essa aqui Eu já comecei a lixar aqui Tá vendo? Olha a diferença Daqui pra cá Embora eu não me importe com essas imperfeições Mas eu vou deixar bonitinha E a lixa que eu vou usar Essa aqui Meu pai que me deu Então eu não entendo nada de lixa Essa lixa aqui 120 Uma lixa de madeira Ele falou Então essa é a lixa que eu vou usar Pra lixar aqui Eu tava pensando em pintar Aquela lateralzinha de preto E deixar aqui em cima a madeira Como tá ali no armário Mas eu vou ver Vamos ver Eu vou tirar aquelas coisinhas ali E bora começar a lixar aqui a madeira Tá vendo? Ficou bem mais lisinho Aqui tem os As imperfeições da madeira Mas é o que faz ela bonita Inclusive, ó Desse lado de cá Também não tem as manchinhas da madeira E tem esse detalhe aqui Que veio uma falha da madeira E confesso, sim, né? Lógico, seria melhor se ele não tivesse Mas eu não vou deixar de usar madeira Por conta disso, né? E agora eu vou lixar aqui a parte de cima E eu vou ver se eu vou passar o verniz ou não E aí eu compartilho com vocês Bom, gente Já lixei a madeira E ainda ficou, né? As imperfeições da madeira Mas tá bem lisinho Parece que não, ó Aqui parece que ela não tá não, né? Mas tá bem lisinho, ó Tá vendo? E aí Quer participar do vídeo, né? Aí agora eu vou passar uma camada desse Verniz Incolor Da Tecbond Comprei no Armarinhos Fernando Paguei R$10,50 Espero que dê certo E, né? Bora lá pra ver se Vai ficar legal Espero que sim, né? Bom, gente Já apliquei o verniz Não escureceu Muito a madeira, tá? Que é o que eu queria Eu só quero proteger mesmo Porque como é uma madeira do balcão Fatalmente sempre vai ter alguma coisinha Que a gente vai encostar ali, né? Então eu vou esperar secar Depois eu mostro lá a madeira No lugar certinho pra vocês verem Ó Agora os ganchinhos já secaram Do outro lado eu já virei O suporte já secou Tá todo bonitinho Já tirei dali E agora eu vou pintar O outro lado dos ganchinhos Bom, pessoal Olha isso Já secou Agora são R$4,10 Então já secou aqui Meu suporte Já coloquei ali Eu não sei se eu tinha mostrado Já pra vocês nesse vídeo Porque tá em vários pedaços, né? Mas eu já mostrei Vê de novo Eu pintei esse suporte aqui Eu acho que eu mostrei sim Porque eu falei do galeteiro Aí pra completar Eu pintei esse suporte Dessas canequinhas Ele era cromadinho Eu achei que pretinho assim Ele ficou mais destacado Eu acho que o preto Destaca mais Na decoração, né? E gente Eu confesso pra vocês Que eu tô amando Essas mudanças E realmente Tem feito muito bem Porque eu tô Muito feliz Muito satisfeita Com tudo que tá acontecendo aqui E também terminei aqui, ó A A bancada, ó É que agora Eu coloquei Essa bandeja aqui Que eu vou mostrar pra vocês Num vídeo E aí aqui, ó Invernizei Usei o verniz spray Eu amei, gente Eu nunca tinha usado Já secou Tá bem legal Mudou um pouquinho a cor Mas ficou uma cor perfeita Tipo a cor da bandeja de bambu, ó Ficou bem legal E aqui em cima Eu coloquei Essa bandeja Com as coisas de café da manhã Aí tirei as canequinhas Que estavam lá E coloquei aqui E aí eu coloquei Aquele baleiro ali Que eu pintei também Que ele era rosa E coloquei esse cesto aqui Mas não sei Se vai ficar assim a decoração Então eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Porque tem vários pedaços Vários dias Então agora eu vou emendar Tudo isso E vou decorar Agora a cozinha Porque, ó, tá bem bagunçadinha ali Ainda tá meio indeciso Tá vendo, ó Tem leite Tem um monte de coisa Tem até meu óculos ali Então eu ainda não consegui Definir, né O que vai ficar no quê Aí eu repaginei também Esse porta-talheres aqui Com a mesma técnica Das canetas do vídeo Que já tá aí no canal E é isso, ó Tá tudo muito bagunçadinho Aqui ainda Então eu já vou finalizando Esse vídeo Não esquece de deixar o like Do amor Se inscrever aqui no canal Porque com certeza Logo, logo Já vai sair o tour Da cozinha renovada Então, assim Eu fui mostrando Os pedacinhos pra vocês Mas eu quero mostrar pra vocês Exatamente como tudo ficou Cada coisa no seu lugar Enfim, tá? Acompanhe no Instagram, gente Porque lá no Instagram Eu tô mostrando, assim Bem antes Tudo que tá acontecendo por aqui Então se você é assim Ansiosa como eu Quer ver como tá ficando a decoração Só acompanhar lá no Instagram Porque lá eu tô postando Já bastante coisa daqui da cozinha Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores Muito obrigada Por ter assistido até aqui E até a próxima Tchau, tchau E até a próxima